Oiê, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, gente, é o vídeo da escala de segunda e de terceira linha. Eu atualizei esse vídeo de novembro para vocês que querem ir até a cidade, estão se planejando e querem saber tudinho como anda o estoque nas lojas, tá? E eu vou pedir para você já deixar aquele seu joinha para ajudar aqui no canal. É de graça e não custa nada, né, gente? Então, se inscreve se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar aquele sininho. E é bem importante porque todas as vezes que eu postar o vídeo aqui, o YouTube vai te notificar que tem vídeo novo. E também me segue lá no meu Instagram, que é michelleangelo304 e vem comigo. Pessoal, não dá para eu deixar de narrar esse vídeo. Olha o barulho que tem na loja. Então, esse é o motivo que eu sempre narro o vídeo para vocês, tá bom? Então, eu encontrei essa sopeira R$61,30 de tomate. Olha que bonita essa petisqueira, onde você pode montá-la. Cada peça R$45,20. Essa aqui no centro e tem as laterais também, onde você vai conseguir montar. Tinham poucas peças. Aqui eu estou mostrando para vocês as ilhas contendo esses pratos aqui, custando R$16,30, tudo de segunda linha. Lembrando que essa loja é da escala de segunda e de terceira linha. Olha a realidade das ilhas, gente. Bem vazias, com poucas louças também. Muitas pessoas têm perguntado se está valendo a pena ir agora. De repente, você mora tão longe e você se planeja o ano inteiro para que esse sonho vire realidade e você se frustra. Então, é bom você aguardar mais um pouco, esperando esses meses passarem. E quem sabe ano que vem tudo melhora. E com essa quantidade, não dá nem para montar jogos. Porque são muito poucas peças. R$8,01. E a realidade, gente, é essa aqui. Mais uma ilha vazia. Lembrando que eu fui dia 10 de novembro, tá? Todo mês eu estou atualizando os vídeos para vocês. Aqui também, poucas louças, poucos pratos também. O do fundo do mar também. Só essas unidades. Esse aqui é o de sobremesa, custando R$14,50. Me perguntaram também como estavam os preços. Os preços, teve sim um reajuste. R$5,30 esse prato é de pão. Também, prato na cor vermelha em formato de folha. R$27,40. Mais pratos de pão comum, todo branco, custando R$2,90. Essa loja é aquela menor, de segunda e de terceira linha. A da ponta de estoque, eu gravei também. Mantegueira, custando R$13,30. Mas estavam com bastante avalias aparentes. Aqui também tem mais mantegueira, custando R$14,20. Ela toda completa. E ela é bem pequena. Porta guardanapo também. Só tinham essas unidades disponíveis. Aqui, gente, é xícara de chá com pires. R$12,00. E aqui, você pode perceber que também teve um reajuste. Aqui são os pratos também da marca da Alianza. Aqui, eu já estou naquela loja de ponta de estoque. Que é da escala também, de segunda e de terceira linha. Olha, R$16,80. É o prato raso acetinado. Também com várias avalias aparentes. Prato fundo. Custando R$14,90. Aqui é o prato de sobremesa. R$13,90. Então, aqui tem mais uma tabelinha. Onde você pode observar os preços. Todos que estão nessa ilha têm esse valor. Que eu te mostrei na tabela. É o prato de Natal temático. Também contendo poucas peças. Mesmo assim, dá para montar um joguinho de 12, de 6, de 8. Também na cor dourado, com branco. Fica muito bonito também você montar uma mesa posta no final do ano. Na entrada do ano, com esse tipo de prato. Fica bonito. Também nas cores azul com dourado e branco. De Natal de sobremesa. Tem essa árvore no meio. Fica bem temático a sua mesa de Natal. Aqui tem R$13,90. É o prato de sobremesa. É da linha Setinado. Todo preto, fosco. R$13,90. Tinha bastante na cor preta. Esse aqui, gente. Só tinha duas unidades apenas. Custando R$16,80. É da Alianza. Todos esses pratos aqui só tinham essas unidades no momento. R$13,90. Isso eu gravei dia 11 de novembro. Mais uma ilha também. Onde não tinham estoque. Onde estavam vazias as ilhas. Esse prato aqui. Esse Pires, por exemplo. R$18,00. De segunda linha. Da marca da Alianza. Olha a assinatura dela. Esse aqui é aquele que tem o filete dourado. Prato todo liso, branco. Prato fundo. Até que tinha uma quantidade boa. Aqui é a linha Setinado da Alianza. E outra tabela. Então, todos que estão nessa ilha, o preço está nessa tabela. Prato de sobremesa também, todo branco. Prato raso, prato fundo. Aqui era possível montar um jogo. Aqui são pratos para reposição. Aqueles pratos temáticos de borboleta. O dos pássaros também. Olha que coisa linda esses pássaros. Esse também fica bonito. Usar agora no Natal. Muito bonito esse azul. Com as bordas douradas. Uma mesinha tropical para você fazer. Fica bonito com esses pratos do coqueiro. Poucas unidades do prato de cenoura. Para você que gosta e está perguntando. Mais um carrinho aqui para reposição. Aqui são a linha de terceira linha. Todos que são marcados com X. Tem bastantes avalias aparentes. Aqui são mais pratos decorados da Alianza. Esse do passarinho também. Você poderia montar o prato fundo. Com o prato raso. E o prato de sobremesa. Estavam disponíveis. Com pássaros. Prato fundo. Fica muito bonito montar uma mesa posta. Mais uma tabela. São várias tabelas. Por quê? Porque os preços sofreram uma alteração. Então, dependendo do prato. Principalmente se for da marca da Alianza. Você vai observar que tem um preço diferenciado. Então, muitas de vocês sempre perguntam. Vale a pena ir agora? Então, vocês analisem. E observem bastante o que está acontecendo com frequência. Xícara de chá com pires, R$12,00. É o conjunto também que você vai levar. Ou você pode comprar uma xícara e um pires diferente. Aqui tinha a tabela. Desses pratos de borboleta. Prato fundo. Até que eles estavam com poucas avarias aparentes. Mais pratos da marca da Alianza também. Nessa ilha. Esse aqui é lindo, gente. Todo cinza com branco. E também um dourado nas bordas. Da marca da Alianza. Esse rosa também, gente. É muito bonito. Poucas unidades na cor verde. Então, você que revende. Você também pode encontrar essas peças. Poucas unidades. Esse floral. Prato raso. R$14,90. Esse já é da marca da Scala. Aqui eu fiz uma montagem para vocês. Observarem. Como ficaria. Com pratos diferenciados. Esse aqui são as magnólias. Esse prato fundo. Prato fundo. Ele quase não sai. É mais prato raso. Prato de sobremesa. Mas o prato fundo. Também fica muito bonito. Isso por cima do prato raso. Quando você vai servir a sopa. Então, para você. evitar o calor do prato para a mesa. Você tem que colocar o prato raso por baixo do prato fundo. Olha como fica bonito. Olha como fica bonito. Esse aqui é lindo, gente. Olha que coisa linda. É novidade aqui na loja. Na Scala. Muito bonito. Uma graça. Esse outro a gente já conhece. É a gaiola de passarinhos. Mais uma tabela também. Prato de segunda linha da Alianza. Também com poucas peças. Aqui seria possível montar um jogo de prato raso com prato de sobremesa. O limão siciliano. Que é o queridinho. Outro de limão siciliano. Mas é bem diferente. Também com poucas unidades. Prato fundo. Outra tabela de terceira linha. Todos marcados com X. E tem bastante avarias aparentes. Da linha do fundo do mar. Churrasco. Borboleta. Da linha do Natal. Lá embaixo, gente. Olha que saudade. Quando eu entrava na loja. Descia a rampa e via. As ilhas todas repletas de pratos. Mas acredito que um dia isso tudo vai voltar ao normal. Se Deus quiser. A linha do abacaxi. Esse prato também. É muito bonito. Para fazer uma mesa posta tropical. É muito bonito. É o prato de sobremesa. Mais pratos da aliança também. Olha esse, gente. Que coisa linda. Disponível no prato de sobremesa. No prato fundo. Muito bonito. Muito delicado. Prato de churrasco. Tinha poucas unidades. Imitação em mármore. Estava disponível mais o prato de sobremesa. Esse aqui também é muito bonito. Bem delicado. Já me perguntaram também se tem alguma diferença do prato da aliança. Da escala. É a mesma cerâmica. A mesma forma de... Preparo da cerâmica. Já da Porto Brasil também. É outro tipo de preparo. E a cerâmica é outra. Diferente. É um nome diferente. R$ 13,40. Prato do tomate. R$ 8,80 de sobremesa. Olha que bonito esse prato. R$ 19,60 é o prato fundo. Esse outro também custando R$ 19,60. Também sofreu alteração dos pratos. R$ 19,60 o prato fundo. São os pires. Sem as xícaras. Cada pires desse. Ou melhor. Prato de pão. R$ 7,30. Esse aqui é um prato de pão. Os demais são pires. Como por exemplo. Esse está custando R$ 7,30. Esse outro R$ 12,10. Então quem perguntou se teve alteração nos valores. Teve sim. Conforme eu estou mostrando a vocês. R$ 9,40. O prato de sobremesa. Todo na cor rosa. Cor vermelha. Custando R$ 8,50. Esse aqui é o prato de sobremesa. Na cor preta. De sobremesa. Cor azul. Verde água. Verde bem clarinho. Custando R$ 7,30. Sobremesa. Adiante na cor azul também. Então se você for a loja. Você já tem que ir preparado para não se assustar com o preço. Porque teve um reajuste. E também com as quantidades das louças. Do estoque. Talvez você vai na expectativa de comprar muito para revender. E você pode ser que saia de lá frustrado. Porque tem poucas unidades. E essa aqui é uma realidade gente. De todo dia. De toda semana. R$ 9,20. E também eu recebo muitas perguntas. Sobre qual é o melhor dia. No período que nós estamos passando e vivendo. Não tem o melhor dia. Tem o dia que eles repõem. Que é segunda-feira. Mas eles também fazem reposição. No meio da semana. Então a gente não sabe se é quarta. Se é quinta. Mas todo sábado. Eles repõem após. Fechamento das lojas. Isso significa que. Segunda-feira. Já tem um estoque na loja. Uma reposição. Mais uma realidade para você. As ilhas vazias. Aqui mais pires. Custando R$ 2,70. Esses aqui gente. São fora de linha. Por isso que o valor está bem baixinho. Mais pratos também. Olha. Esse aqui é novidade. Tem bastante unidades. Prato fundo. Mais uma tabela também. Dos pratos fundo raso de sobremesa. Disponíveis nessas cores. Branco com azul. O rosa. Que vocês já conhecem. Esse outro aqui eu acho bem lindo. Bem bonito. Lembra bastante casa de vó. Esse outro também aqui é todo. Meio verde com um vermelho. Um laranja. Também é novidade. Esse aqui gente. É lindo. Muito bonito. Prato de sobremesa. Mais pratos. Percebam. Esses pratos. Eles são diferentes. Estão aparecendo agora. Aqui gente. É para você que gosta de fazer mesa aposta. Dia dos namorados. Isso aqui funciona como um rixô. Aí em cima você coloca. A parte de cima aqui é um coração. É um bolo de coração. Embaixo você coloca uma vela. Mais pires também. E os seus preços estavam baixos. Olha. R$3,00. Pires de chá. Esse outro na cor vermelha. Custando R$3,00 também. R$3,40. Mais uma tabela aqui da Alianza. Esses pratos que tem aqui na escala. Não estavam disponíveis na loja da Alianza. Então é legal. Quando você não acha na Alianza. Na loja da Alianza. Você acha na loja da escala. Da marca da Alianza. Então quando você vira Porto Ferreira. É importante que você passe na loja da Alianza. E passa na loja da escala de segunda e terceira linha. Eu não consegui fazer um vídeo na loja de primeira linha da escala. Porque não tinha nada. Nenhuma novidade. As ilhas também estavam vazias. Então. Eu não pude fazer um vídeo para vocês lá. Já na loja da Alianza. É importante também que você. Vá para a fila bem cedo. Porque está se formando uma fila bem grande. Cada pessoa fica entre 40 e 50 minutos dentro da loja. Aqui também são os pratos de sobremesa. Olha que lindo esse. Esse aqui também é novidade. Esse outro tipo de prato também. Foi alguém que pediu para eles fazerem. E sobrou um. Uma sardinha no prato. Olha que lindos. Mais pratos de corais. O prato dos fuzileiros. Da linha do bambu. Gente. É isso aí. A loja está dessa forma. Você pretende vir a porteira. Segura mais um pouquinho. Até que tudo se resolva. Ou então você vem da sorte. Já deixa aquele seu like. Para ajudar aqui no canal. Gente. É bem importante. Também se inscreve. No meu canal. Michel e Angelo. Compartilha esse vídeo. Me segue no meu Instagram. Que é Michel e Angelo 304. Um beijo. Um beijo e fica com Deus. Tchau. Então como vocês perceberam. O estoque está bem limitado. Das louças nas lojas. Ainda continuam nas restrições. Porque nós estamos vivendo esses tempos difíceis. E se eu fosse você. Eu esperava mais um pouquinho. Você que quer e se planeja para ir até a cidade. Ano que vem. Acredito que tudo vai melhorar. Então gente. Deixa aquele seu likezinho. O seu curtir. Tá? Não esquece de ativar o sino das notificações. Me seguir no meu Instagram. Que é Michel e Angelo 304. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.